Oi família, a gente tá melhorando aqui o ambiente externo da loja Colocou aqui, ó, essas lâmpadas de LED Olha como deu uma vida, tá vendo? Deu uma vida aqui, ó Deixa eu mostrar de boitinho aqui pra vocês, ó Lâmpada de LED na nossa loja Melhorou até o ambiente externo aqui, ó E é isso, família Será que eu vou dar o que tá sendo aí, né? Estamos agora aqui no Shopping Popular, no Rio de Maceió Olha aí, ó, alguns dos lojistas aqui do shopping Esse aqui é empresário forte, viu família? Pra quem não conhece aí, ó É o bigode, né? É Cadê o bigode? Mostra o bigode, pô Aqui é a loja do bigode, rapaz Opa, isso aqui não tem o bigode Aqui é a loja do bigode das bolsas É, o bigode das bolsas aí, ó Loja do bigode aqui dos melhores preços É bolsa, pasta, mochila, cinto, carteira, necessário, pochete Capa pra notebook Aqui na loja do bigode, tem tudo Agora aí é desenrolado É Bigode, como é que faz pra lhe encontrar aqui? Aqui me encontra aqui No Shopping Popular, número 126 Aqui na loja do bigode É, loja do bigode É Chegou aqui no shopping, perguntou onde é a loja do bigode Todo mundo sabe, todo mundo sabe Onde é a loja do bigode, todo mundo sabe aqui, viu? Venha pra cá, que aqui tem o melhor preço Aqui recebe cartão, macho, hip, visa Internacional, qualquer tipo de cartão Desenrolado é ele, viu? Muito bem Estamos aí Olha aí família, a estrutura do bigode aqui, ó Tem umas bolsas aí Tem infantil, tem pra criança, tem tudo, né? É, tem de todo tipo aí Dá uma geral aí, bolsa Olha aí, ó Tem de todo tipo aí Olha aí família Estrutura do bigode aqui, tá vendo? Tá, isso aí Estamos juntos bigode? Estamos juntos aí Firme e forte Como é que faz o pessoal encontrar na internet? Sem ver aqui no... Aqui na internet a pessoa... O WhatsApp tem? Tem o WhatsApp Aí É 96 95 513 Pronto, vou colocar na descrição do anúncio Muito bem Valeu bigode? Estamos aí E aí família, estamos aqui, ó Isso é popular Tem muitos lojistas aqui, né família? Às vezes não dá pra mostrar todos, mas Aos poucos a gente vai mostrando aí Vocês vão conhecendo Olha aí Alugurou há pouco tempo aqui, ó Nunca tinha visto, né? Pessoalmente uma loja de bronze Aliás, não é loja de bronze É produtos para bronzeamento, não é isso? É, sim E aí, tudo bom? Tudo certinho Como é seu nome? Edmilson Edmilson Se apresenta aí pro pessoal conhecer você Como é que você... Você trabalha com o que? Diz aí Trabalho com produto de bronze Toda linha para o bronzeamento Tanto para o sol Como para o... O sem sol É, ó É uma estrutura boa aí, né cara? Isso aí, ó Outros produtos aí, né? Aí as meninas Quando vai se bronzear Usa esse produto aí Como é história? Diz aí, vai Ela usa... Geralmente quem compra É base a bronzeadora Bronzeadora, né? A bronzeadora, né? Ela faz um curso Compra o produto No espaço dela Ela oferece Várias opções Para cliente Então seu público alvo hoje é... É a bronzeadora Não é o cliente final Que vai... É a bronzeadora A bronzeadora Que faz o restante do... Do tratamento Na pele da cliente Entendi Aí... Mostra aqui Pega um pote desse aí Pessoal Olha aí, família Diferente, né? Ele é especializado Nesse produto aí, né? E é cheiroso, né? Um cheirinho bom Olha aí, ó Tamo junto Como é que foi Pra encontrar no Instagram lá? TJ, loja do bronze Aqui em cima TJ, loja do bronze Instagram da loja Tem um WhatsApp Olha aí, família WhatsApp aí, hein? E é isso Box 190 Shop popular Tamo junto Valeu Agora aqui, ó A estrutura é diferenciada Aqui, viu? O patrão forte já tá Anotando os pedidos aqui, ó Verdade Tamo aos poucos, né? Mostrando os empreendedores aqui Você é um cara que Tá somando aí também No Shop popular, né? Amém Todos os dias aí Com certeza Olha aí a estrutura dele, ó Meu Xanay relógio Vários relógios disponíveis Vários relógios disponíveis Atacado Atacado também? A partir de quantas peças? A partir de 5 peças A gente já faz preço de atacado Temos relógio para 100 horas Sai a quanto? Mais ou menos um relógio Relógio a partir de 15 reais Olha, no atacado É, 15 reais Então, fica sem ganhar dinheiro Quem quer? É verdade Se vinha aqui no Shop popular Quer relógio? Procura quem? Eu, Xanay relógio Irmão Sebastião Loja 177 e 178 É isso aí, ó Olha a estrutura dele Tem estoque, viu? Produto tem, viu? Graças a Deus, né? É, Deus abençoe Um bom dia O cliente chegar aqui com certeza Bem atendido Vai levar um produto de qualidade Com toda certeza É isso aí Bom fim de semana Olha aí, família É o Xanay relógios Tá aí o WhatsApp dele também, ó E é isso E é isso Acompanha Deixe seu like no vídeo Compartilha com seus amigos Vou deixar o link na descrição aí Com o WhatsApp também, tá bom? Tranquilo Tamo junto Faz entrega pra toda Maceió Faz entrega toda Maceió, viu? E pra os seguidores que não é daqui de Maceió Também via pra todo Brasil Via Correios Só via Alagoas Alagoas mesmo, viu? Isso aí Tamo junto Parabéns aí pelo trabalho Obrigado